Saravá caros amigos e irmãos Umbandistas, que o xalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável pelo terreiro de Umbanda, Senzala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de começarmos esse vídeo, um batom curtiu? Vamos ajudar a divulgar mais esse canal e ajudar a divulgar mais os conhecimentos, os poucos conhecimentos que eu tenho para passar sobre a nossa religião Umbanda. E o que é o tema pautado da nota de hoje? O tema pautado é uma coisa muito simples que muitas pessoas têm dúvidas. Gustavo, acabei de adentrar a Umbanda. Já é necessário eu fazer uma oferenda para o meu guia espiritual? Se há necessário de fazer uma oferenda, entenda o seguinte. O seu guia espiritual, muitas vezes, quando ele está assim junto com você, ele necessita daquela oferenda para puxar aquela energia e muitas vezes deixar aquela energia guardada para em determinado momento ele utilizar a seu favor. Ponto. Agora, para que você quer oferendar o seu guia espiritual, se ele que naquele determinado momento, nem incorporando o seu guia, ele não está ainda? Não há necessidade disso. Quando você começa o seu desenvolvimento mediúnico, querendo ou não, as entidades do seu pai de santo te dão todo aquele suporte, aquela sustentação vibracional. Não que as suas entidades não façam absolutamente nada, não é isso. Mas não há necessidade de você fazer uma oferenda para os seus guias quando você acabou de iniciar o culto religioso. Eu falo o seguinte, meu irmão. É necessário de fazer uma oferenda, de repente você quer fazer uma oferenda por agradecimento para o preto velho, que você sabe que eu vou fazer um tutu de feijão para um preto velho, ou eu vou dar uma pamãe para o preto velho, uma coisa de outra, porque eu estou sentindo no coração uma coisa. Agora, se você falar para mim que há essa necessidade de fazer uma oferenda para os seus guias, a partir do momento que você tem um mês de Umbanda, dois meses de Umbanda, três meses de Umbanda, que você nem incorporando direito ainda está, não há necessidade. Agora, se o seu sacerdote fala que na tua casa há essa necessidade, ele está certo, eu estou errado. Baseado no que eu aprendi, baseado na minha doutrina, não há essa necessidade. Você só há necessidade de você fazer uma oferenda para os seus guias espirituais, a partir do momento que você já está incorporando, e muitas vezes quando ele há a necessidade de absorver aquela energia para utilizar ao seu favor. Ponto. É isso que ele faz em uma oferenda. Ele não precisa de comer. Guia espiritual não come. Ele simplesmente arranca, retira todo aquele axé, aquela energia, deixa guardado, para em outro determinado momento, quando você estiver, entre aspas, fraco, com menos energia, ele tenha aquele estoque ali guardado para utilizar para você. Você entendeu? É só isso. Então, guia espiritual come? Não. Guia espiritual não precisa comer. Ah, ele precisa de mais energia. Não. Ele simplesmente retira aquilo para utilizar ao seu favor. Porque você não se esqueça que, querendo ou não, a sua entidade, além de estar te auxiliando, tem toda aquela corrente, há todas aquelas pessoas que todos os dias estão passando por tratamento espiritual. Isso é muita energia, é muito desgaste energético. Então, muitas vezes, ele utiliza daquelas energias ali para ser favorável para as outras pessoas e para te auxiliar também. Que o Sháá nos abençoe. Saramá, meus irmãos de pé. E aí Tchau.